Vamos lá, Menor! Aê, Menor! E DT! Não sou o Pedro! Diretamente de Osasco! Valeu, Menor, AMR! Sobe só, família! Muita fé em Deus, de Osasco pro mundo, é o Menor, AMR! E o quê, o quê? Olha aonde nós chegou, valeu a pena esperar, Mantendo apenas sonho, hoje eu pode, eu vou desfrutar! A favela puxa o bonde, é só menor disposição, Vecido vem da lama, maluqueiro, sangue bom, Ele encantou a quebrada, com o seu talento raro, E foi se destacando, guerreiro mente blindado, Virou o comentário, na banca dos vagabundos, E até elas se emocionam, me ver desbravão do mundo, Desculpa por todas as mancadas, se deixei a desejar, Prometo ser diferente, chegou minha vez de brilhar, Só Deus sabe o quanto eu já sofri, e tudo que a gente passou, Obrigado, minha coroa, eu te amo, Olha aonde nós chegou, valeu a pena esperar, Onde era apenas sonho, hoje podemos desfrutar, Por dinheiro eu não me corrompi, faço grana com a voz, Eles podem errar, quem não pode errar é nós, Não passei por cima de ninguém, pra obter o meu sucesso, Forte abraço, parceiro, nós é o certo pelo certo, Só Deus sabe o quanto eu já sofri, e tudo que a gente passou, Obrigado, minha coroa, eu te amo, Olha aonde nós chegou, Valeu a pena esperar, Onde era apenas sonho, Hoje podemos desfrutar, Olha aonde nós chegou, Valeu a pena esperar, Onde era apenas sonho, Hoje podemos desfrutar, Muita fé em Deus, MC Menor MR, Conexão do MC DD, Tamo junto RD, forte abraço, É nóis MR, DR, pega RC, Satisfação, é uma satisfação, DD e menor,